O que é o Rio de Janeiro? Pouco movimento ainda, ainda é muito cedo né, 6 horas de qualquer coisa né, já sabe, do lugar que você mora, se avistar, água empoçada, denuncia, denuncia porque a dengue tá aí, chikungunya viu, e água empoçada é prato cheio pra esses bichos, tenham todos uma boa sexta-feira, um bom dia, tudo de bom, Badu foi. E aí 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 Obrigado.